Minha filha de 11 anos sempre teve queixas referentes à dor de cabeça. Já nos consultamos e fizemos até uma tomografia de crânio. É tudo normal. Contudo, de uns tempos para cá, a dor está mais frequente e há dois dias ela disse sentir tontura ficar com um dos ouvidos tapados. O que pode ser? Entendo sua inquietação. É natural que, como mãe, você fique preocupada com qualquer desconforto que sua filha possa sentir. Nessa caminhada pela saúde, às vezes encontramos mais dúvidas do que certezas, não é mesmo? Mas estou aqui para te ajudar a esclarecer um pouco essa situação. Dores de cabeça em crianças e adolescentes, embora possam causar alarde, nem sempre são um sinal de algo grave. Fico aliviado em saber que a tomografia de crânio está normal, o que nos permite eliminar uma série de possíveis causas malignas. No entanto, a descrição que você fez dos sintomas recentes me faz pensar em algumas possibilidades. Uma delas é a labirintite, uma inflamação no labirinto, parte interna do ouvido responsável pelo equilíbrio. Ela pode causar tontura, vertigem e a sensação de ouvido tapado, como você mencionou. É importante saber se houve alguma infecção recente, pois a labirintite pode ser uma consequência dela. Outra possibilidade é a migrânia, popularmente conhecida como enxaqueca. Algumas pessoas com enxaqueca, além da dor, podem ter sintomas de tontura e vertigem. Além disso, há a vertigem paroxística benigna da infância, uma condição que pode causar episódios breves de tontura e desequilíbrio. Embora possa ser assustador presenciar, é algo benigno e geralmente se resolve com o tempo. Porém, a melhor forma de entender o que está acontecendo é uma consulta com um neuropediatra. E na atualidade, não é mais necessário esperar semanas por uma consulta presencial. Por meio de uma teleconsulta com um neuropediatra bem avaliado, é possível fazer um acompanhamento mais próximo da sua filha e esclarecer todas as dúvidas. Lembre-se sempre de que você não está sozinha nessa jornada. Juntos, encontraremos a melhor forma de cuidar e dar conforto à sua filha. Fique tranquila, a medicina está aqui para ajudar. Caso sua criança precise de uma avaliação personalizada e especializada, agende uma teleconsulta no link da descrição do vídeo. Aproveita e já se inscreve no SEA. Gostou? Curta e compartilhe. Assim outras famílias terão acesso a esse conhecimento.